Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera, estamos aqui hoje com Resident Evil 1 Remake na sua versão remasterizada. Estou jogando no Playstation 4 Pro e galera é o seguinte, quem vem acompanhando o canal sabe que eu fiz uma série de Resident Evil 4 recentemente na versão remasterizada, fiz também do Resident Evil 5 e aí eu pedi o feedback de vocês se eu faria do Resident Evil 6 ou do Resident Evil 1. E aí acabou ficando meio parelho ali né, algumas pessoas quiseram 1, algumas outras pessoas quiseram o 6, só que é o seguinte, no dia 24 de janeiro vai ser lançado o Resident Evil 7, quando eu vou trazer uma super série aqui pra vocês e eu acho que se eu pegasse pra fazer a série do Resident Evil 6 agora galera, ia ficar meio apertado. Eu acho que vai dar ali mais ou menos uns 20 episódios da série de Resident Evil 6 aproximadamente, então ia ficar meio apertado até o lançamento do reset. Então eu vou fazer primeiro a do Resident Evil 1 remasterizado e depois, talvez até depois do lançamento do reset né, acredito eu, eu vou fazer também a do Resident Evil 6. Então fiquem tranquilos que sempre terá Resident Evil aqui no canal, não importa se seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre vai ter galera. E aí é o seguinte rapaziada, essa versão aqui como eu falei, é a versão remake remasterizada, então tem uma confusãozinha aí, e eu tive a oportunidade de jogar a versão remake original que foi lançada para Gamecube, que é essa aqui que está na minha mão, eu tenho aqui até hoje galera. Deixa eu tentar posicionar de um jeito que a luz não tenha muito reflexo aqui ó, olha só que bacaninha galera, deixa eu abrir pra vocês darem uma olhada. Eram dois mini discos, deixa eu ter que dar essa volta louca aqui, senão eu boto em frente ao microfone. Eram dois mini discos, olha só que bonitinho, vinha também o manual de instruções, bem bacana, antigamente vinha né galera, hoje em dia os jogos em mídia física geralmente não tem manual de instrução, mas é isso aqui. E a versão original, eu também tive a oportunidade de jogar né, a primeira versão do Resident Evil, que foi lançada em 1996, talvez muitos de vocês nem tinham nascido ainda, mas eu tive a oportunidade de jogar, joguei essa versão aqui, e aí vem a coisa, o que que é um remake e o que que é um remasterizado? Tem muita gente que tem essa dúvida. Basicamente galera, um remake é quando um jogo ele é completamente refeito, que foi o que aconteceu nessa versão de Gamecube. Ele foi totalmente refeito em relação a versão de 1996, eles pegaram o jogo ali né, a base do jogo, a história e tudo mais, e refizeram o game. Então é o mesmo jogo, só que totalmente diferente em termos gráficos e tudo mais. Já o remasterizado basicamente é um upgrade do visual né, eles aumentam ali a resolução, então só tem um upgrade do visual, o jogo é completamente o mesmo. Mas é isso aí rapaziada, vamos começar. Eu vou deixar a cutscene inicial, porque acreditem galera, tem gente que ainda não viu. Eu vou deixar a cutscene inicial e vou jogando aqui com vocês. Vamos começar essa maravilha de game, que eu também joguei a versão, essa versão remasterizada tá galera. Eu joguei quando ela foi lançada em 2015, apenas uma vez. Então vamos lá, deixa eu começar. Beleza, aqui temos os modos de dificuldade. Vou colocar no modo normal e simbora. Vamos com a Jill Valentine. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. You haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Jail. 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 Não! Oh, meu Deus. Cris, por aqui! Caramba! Fique para essa mansão! É engraçada pela atuação dos atores, que realmente eram atores B. Desculpa falar, mas os caras atuavam mal pra cacete. Mas é uma cena muito clássica, que como eu falei, né? Nessa versão remake, eles refizeram nessa CG aí, que ficou bem bacana. E vamos entrar na casa, moleque! O Cris sumiu! Tudo bem, vocês dois vão, eu vou segurar essa área. Fique firme! Uma sala de ensino? Uma sala de jantar com um mesão. Infelizmente, galera, o jogo, ele não está legendado em português. O que é isso? O sangue. Jill, veja se você puder encontrar qualquer outra coisa. Eu vou examinar isso. Vamos só esperar que não seja o Cris. Eu vou deixar o Cris. Temos que fazer, né? Eu não me lembro dolands. Não, eu não me lembro. Eu não me lembro dolands. Eu lembro basicamente com a gente. Eu acredito que eu heal. O que é isso? Eu vou me relembrando conforme eu for jogando, então se eu acabar batendo cabeça uma hora ou outra... Barry! O que é isso? Olhe, é um monstro! Deixe-me cuidáá-lo! O que é essa coisa? Eu encontrei o Kenneth morto por essa coisa. Vamos reportar isso ao Wesker. O Wesker! Jill, me ajuda a procurar ele. Vamos não deixar essa sala. Boa ideia. Olha, se liga, galera. Jill, me ajuda a procurar o Wesker, né? Ele sumiu. Olha como a gente ajuda, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, Barry. Será que o Wesker tá aqui? Wesker! É, eu acho que ele não tá aqui não. Oh, Barry! Wesker tá aqui não! Barry! Tchau! Tchau, Jill. Não, nada. O que está acontecendo aqui? Eu não consigo achar isso. A mesma coisa aqui. Chris, e agora o Wesker! Não há muito que nós podemos fazer. Nós podemos procurar ele separadamente. Eu vou investigar a sala de dorme. Ok, então, eu vou tentar a porta do outro lado. Ah, essa mansion é gigante. Nós podemos simplesmente perder. Vamos começar do primeiro chão. Ok. Oh! Eu quase esqueci. É um corte. Você vai fazer melhor uso disso. Ai meu Deus, o diálogo é genial, galera. Olha só, ele fala assim que... Ele fala assim, galera, ó. Vamos nos separar pra procurar o Chris, né? É aquela velha situação de filme de terror. A gente tá numa situação de merda. Vamos nos separar, não vamos ficar juntos, não. Ai ele fala, vai pela outra porta, que no caso não seria essa, era a porta do outro lado. Enquanto eu vou por aqui, né? No caso, ele viria por aqui. E é justamente o contrário, aqui é o melhor caminho nesse início. Pelo menos pelo que eu me lembro. Eu acho que eu vou pegar esse emblema agora, não. Pelo menos pelo que eu me lembro. Então ele manda a gente meio que pro lado errado. Aí depois ele fala assim, tipo, essa mansão é muito fácil da gente se perder aqui, hein? Tem que ter cuidado. Mas, velho, você tá falando pra gente se separar, velho, né? Melhor andar junto pra não se perder. É totalmente contraditório, mas vamos lá. Aí ele me dá ali o lockpick, né? O agazua. Pra gente poder abrir algumas portas. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu lembro que tinha uma munição aqui nessa gaiola. Exatamente. E aí vem o impasse, rapaziada. Pega ou não pega a plantinha? Porque é o seguinte, você vai e não pega a planta pra economizar espaço no inventário. Aí você toma aquela porrada gostosa. Aí você se arrepende, né? Tipo, pô, por que que eu não peguei a plantinha, né? Eu vou pegar aqui porque tem bastante tempo que eu não jogo. Eu estou sem prática. E quando a gente tá sem prática, a gente acaba cometendo uns vacilos. E eu acho que eu vou tomar umas porradas. Então é melhor a gente ficar mais prevenido do que acabar morrendo aí. Eu lembro que já aqui já tem um zumbi que é forte para um cacete. Vem, meu filho. Vem, rechunchudo. Vem, rechunchudo. Vem, rechunchudo. Gil, vira essa arma, Gil. Isso. Caiu o rechuncho. Caiu o rechuncho. Deixa eu pegar logo essa flecha aqui. Pega, Gil. Pega, Gil. Isso, garota. Tá. Deixa eu recarregar a chibata. Recarregou a chibata. Eu lembro que tem outro maníaco aqui também. Calma aí, calma aí, calma aí. Dá para se desviar, galera, de quase todos esses zumbis. Na verdade, de todos. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de ser rápido aqui, né? Eu não tenho pretensão de ser um speedrunner. Até porque, para você fazer uma speedrun, você tem que treinar muito, muito. É quase que um emprego, galera. Você tem que se dedicar muito, muito. Zerar dezenas e dezenas de vezes para você pegar a prática necessária para poder se desviar dos zumbis e avançar o mais rapidamente possível. Eu não tenho nenhuma pretensão disso. Eu quero jogar aqui de boas, só por diversão. Eu não vou mostrar os arquivos, tá? Os arquivos de texto. Eu acho que vou deixar só as cutscenes mesmo, porque acho que não tem necessidade, né, rapaziada? Arquivo de texto já faz tanto tempo. Calma aí, peguei a flecha. Se eu não me engano, agora nós vamos ao cemitério. Isso. Aqui eu acho que tem mais dois zumbis. Vai ter um logo na escada e um outro que fica próximo a uma munição de escopeta que eu acho que eu não vou pegar. Vamos lá. Vem cá, vagabundo. Cadê? Eu sei que você está aí. Ele é fingido, galera. Ele é fingidaço. Ele finge que vai te dar passagem, mas na verdade ele te pega. Tem que ter cuidado. Deu aquela vomita... Olha lá o fofucho lá, o tetinho. Calma aí. Vamos lá. Isso aqui, ó. Isso aqui está... O Resident Evil 7 está muito na pegada de algumas coisas. Porra, eu sei. Eu mexi três vezes. Desculpa, galera. Desculpa. Está muito na pegada do Resident Evil 1 em relação a isso aqui, ó. Inspecionar os itens para você poder obter um item chave. Isso também é muito bacana. Tá, agora nós... Oh, caralho. Não dá para usar direto, né? Tinha esquecido disso. Tinha esquecido disso. Tem que entrar no menu. Agora utilizamos ali. E vamos que o zumbi está vindo atrás de mim. Sai daqui, rapaz. O bicho vindo. Essa masmorra aqui é muito bizarra, cara. Livro. Mais uma vez, inspecionar. O Masatika Kawata, ele já falou que no Resident Evil 7 vai ser muito importante você inspecionar os itens que você pega. Então isso indica que a gente vai ter muito item desse tipo aí, ó. Aparentemente não é nada demais. Mas, na verdade, tem um item chave muito importante acoplado a ele. E agora vamos ver se o zumbi, o vomiteiro, ele está aqui na frente. Eu não lembro se ele me segue ou se ele continua lá na frente. Ele está aqui, bicho. Sai, capeta. Sai, capeta. Toma facada no olho, capeta. Magabundo. E o gordo do cara, aquele zumbi ali, é bem sinistro, hein? Caramba. O bom dessa faca ali de... Que você usa para fazer aquela defesa pessoal imediata ali é que ela é muito rápida, cara. É muito bom. Tá. Daqui nós vamos, se eu não me engano, para o corredor dos cachorros. Eu vou acabar me esquecendo, tá, galera? De algumas áreas aqui, com certeza. Mas, conforme eu for jogando, eu vou me lembrando. E se eu bater a cabeça uma hora ou outra numa porta ou outra aí, vocês me desculpem. Eita, Gil. Vai para cá. Ah, eu estou usando aqui o modo de controle. O modo de controle tanque. Que é aquele modo, né? Como eu falei, que você bota para cima. Não importa a posição que você esteja. Você bota para cima, você vai para frente. Então, não é você bota para a direita e ela vai para a direita, por exemplo. Eu tenho que rotacionar para a direita e botar a direcional para cima. A primeira vez que eu escutei aquilo ali, eu quase fiz um cocôzinho nas calças. Pega, pega, Fi. Pega, Faquinha. Pega, Fi. Eita, caramba. Isso. Pegamos uma Dagger. E aqui, se eu não me engano, tem mais uma munição. Acho que ele se empurra daqui para cá. Deixa eu ver. Isso. Vamos lembrando, Max. Vamos lembrando. Vamos botar a cachola para funcionar aí. Mais a municha. E o cachorro, ele só pula na volta. Beleza, deixa eu pegar... Deixa eu ver se eu estou... É, eu peguei a planta, né? Olha só, vai começar a planta, ó. Eu vou tentar pegar o pó químico ali logo. Aqui também tem uma cacetada de planta, cara. Só que o espaço no inventário é muito reduzido. Olha só, tudo que você pega vai lotando. E essa é uma das grandes dificuldades no Resident Evil 1. É você gerenciar os seus itens. Tá, eu vou pegar aqui, galera. Eu vou pegar. Tem uma ceninha clássica aqui também. Uma cena bacana. Tá, tá cheio de água suja. Quer remover o plug? Quero. Lembrando que o plug fica lá embaixo, né? Vamos ver. Metei uma mão na goroba. Olha lá. Ah, mas tem a correntinha, né? É verdade. Tem uma correntinha ali. Opa! Imaginem. O cara tá morto, podre e dentro d'água. Isso deve ser nojento. Olha que boquinha delícia, rapaz. Que que é isso? Vem cá, Jill. Vem cá. Vem cá, Jill. Vem cá, Jill. Coitadinha da Jill. Nessa época aí, ela era uma jovem agente. Calma, deixa eu pegar a Dagger aqui também. Ela não imaginava o que ainda aconteceria na sua vidinha. Muita coisa, Jill. Muita coisa. Muita coisa. Muita história pra contar. Tá. Aqui era... Ah, tá. Era a escopeta. Ali era a escopeta. Ok. Tá. É pra cá, eu acho. Ok. Tá. Vou passar batido por aqui. Ali embaixo tem um baú que eu lembro. E esse carinha aqui, ó. São dois, velho. Aqui é zica. Aqui é zica, velho. Aqui é zica. Tô ferrado, mano. Tô ferrado. Tô ferrado. Ferrou, mano. Ferrou. Fiz merda. Fiz merda. Não podia ter feito isso. Cai, cai, cai. Caio, filho da puta. Cai, filho da puta. Cai em cima do amigo. Puta que pariu. Correu, correu, Jill. Correu, Jill. Isso. Galera, acreditem. Tendo em vista aquela situação de merda que eu me meti ali, vocês viram que foi uma armadilha, né? Eu quis passar direto. Tomei uma vomitada. Mas tendo em vista a treta que aconteceu ali, eu saí muito no lucro. É pra direita, velho. É pra lá. Ele vai me pegar. Ai, não. Fiz merda. Burro. Mete a faca, Jill. Isso. Tenho que pegar o apito do cachorro, velho. É que também tem uma confusão na minha mente, galera. Aqui eu zerei muito Resident Evil 1 original de 96 e zerei muito esse aqui também. Então dá uma confusão na cabeça, velho. Que assim, apesar das áreas serem, entre aspas, iguais, alguns corredores acabaram mudando. Sabe? Então assim, as vezes eu tenho na cabeça, pô, vou pra lá. Não, vou pra cá. E aí dá um mind blowing ferrado. Cara, eu não lembro. Acho que voltando era mais rápido. Deixa eu ver onde é que eu vou sair aqui. Que realmente eu não lembro onde é que eu vou sair aqui. Ah, saímos aqui. Beleza. Ah, não. Mas calma aí. Aquele corredor ali é melhor, velho. Aquele corredor ali é melhor. Vamos sair direto lá no salão principal. Eu acho que é pra esquerda. É, vamos lá. Vamos lembrando, rapaziada. Vamos lembrando. Isso é maneiro. Isso é maneiro. Passar um tempo sem... Ó, tem outro aqui. Tem outro aqui. Esse passou. Vagabundo. Eles colocam... Tinha esse jogo de câmeras, né? Que era proposital, na verdade, né? Esse jogo de câmeras. De você não conseguir ver o próximo corredor. Quando você virar, dá de cara com o bicho. Isso ferra demais, mano. Tá. Agora... Qual que era a porta do cachorro? Meu Deus do céu. Era essa aqui? Deixa eu ver se é essa. Não. Não é essa. Meu Deus. Ah, tá. Não. Lembrei. Lembrei, galera. Lembrei. Lembrei qual que é a porta do cachorro. Calma aí. É porque, na verdade, a gente sai por uma daquelas portas se a gente der a volta e destrancar. Lembrei. A gente pode ir por baixo ou pode ir por aqui por cima. Isso. Acho que é aqui, hein? Acho que é aqui. Deixa eu ver. É uma porta que dá acesso ao lado de fora. Isso, rapaz. Isso. O Max tá lembrando. Por enquanto tá lembrando. Deixa eu ver se a minha arma tá carregada. Tá. De boa. Aqui, galera. Se liga na treta, ó. A gente vai tocar o apito do cachorro. Ih, rapaz. Não vou ter espaço. Que merda. Acho que eu não vou ter espaço com a da planta. Eu não vou ter espaço. Ferrou-se. Ferrou-se. Ah, não. Mas eu acho que ele descarta o apito. Será que ele descarta? Vamos ver. Usou o apito de cachorro. Aí atraiu o Rex. Ai, cai Rex. Carrex. Filha da mãe. Ai, já tá... Era pra eu ter atirado antes. Sai, capeta. Vagabundo. Sai, vagabundo. Puta que pariu. Deu muita merda. Deu muita merda. Deu muita merda. Calma aí, galera. Deu muita merda. Muita merda. Não era pra ter acontecido aquilo. É porque, na verdade, eu tô usando o áudio baixo aqui. Eu não ouvi que ele já tinha aparecido. Eu tinha que ter começado a atirar antes dele se aproximar. Poxa. Poxa. É aqui, ó. Isso. Caraca, mano. Vamos lá. Só que agora a gente tá numa situação de risco ali. Deixa eu ver se ele vai tá aqui na porta. Mete bala. Mete bala. Sem parar. Sem parar. Ah, velho. Não tá pegando essa porra. Vai se ferrar. Vagabundo. Me solta, seu merda. Deu muita merda. Deu muita merda. Deu muita merda. Deu muita merda. Planta, Jill. Planta, Jill. Consome. 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 Isso. Consumiu. Vai. Ai, caramba. Um foi. Deu a volta em mim, filha da puta. Recarrega, Jill. Tá dando muita merda, velho. Meu Deus. Deu muita merda. Nossa senhora. Era pra ter gasto a metade daquela munição ali, velho. Tá bom. Pegamos aqui. Deixa eu inspecionar. Era pra ter gasto a metade. Se eu conseguisse ter acertado naquele corredor primeiro, ele teria caído. Eu ia correr até ele, pegar a coleira e tava tudo certo. Tá. Aqui atrás tem um botão. Apertou. Virou uma chave. Tá. Mas na verdade não é chave, galera. Isso aqui é trap. Deixa eu sair pelo outro lado ali. Que aí a gente já... Desc... Eu acho que já vou poder descartar essa chave aqui. Deixa eu ver. Não. Não posso. Tá, mas tudo bem. E vamos pra cá agora. E vamos pra cá agora. Ih, rapaz. Vai ter o zumbi fofucho de novo. Eita, caramba. Só uns amiguinhos bacana, hein. Ô, rapaziada gente fina. Tem um save aqui, ó. Tem um save aqui. Não sei. Não. Vamos lá. Vamos torcer pro fofucho não pegar a gente. Ih, rapaz. Tem um... Ih, tem uns cabeças escarlates também, louco. Esqueci que nesse jogo tem isso, velho. É um zumbi que ele é mais rápido que os outros. E o bicho é agressivo para um cacete. Vou tentar. Vou tentar. Chegar até a sala de save ali. Vamos ver se eu consigo. Não me ataquem corpos, amigos. Somos todos amigos. Passa direto, Gil. Passa direto. Olha ele no chão. Olha ele no chão, rapaziada. Que que é isso, rapaz? Somos apeguios. Pior que na volta eu vou ter que correr esse filho da mãe, velho. Essa aqui é a merda. Tá, peguei a chave. Agora se liga, rapaziada. Abaixou. Trap. Se liga na trap. Ó. Vem o bagulho para furar o furiri da Jill. Mas a gente tem a chave aqui, moleque. Ó. Aquela chave que a gente pegou com o cachorro. Usou a chave fake. E olha que delícia. É isso aí. Não, não pega não. Vai embora. Ai, velho. Agora eu vou ter que passar por aquele bicho. Deixa eu só lembrar aqui. Por onde eu vou sair? Eu vou sair por ali. Essa chave aqui. Beleza. Eu quero chegar no save, velho. Quero chegar no save. E vai ser ruim passar ali, hein. Vou falar para vocês, hein. Eu não lembro qual que era o esquema de desviar. Porque tem um esquema ali que você desvia, mas... Ai. Eu estava temendo isso. Mete a faca e corre, Jill. Corre, Jill. Caraca, moleque. É. Eu confesso que foi cagada, tá? Deixei uma patoquinha de... Deixei uma patoquinha ali no chão. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Deixa eu chegar aqui no salão principal. Vou finalizar o vídeo com vocês aqui. Realmente, os jogos antigos da franquia, eles tinham um nível de dificuldade. Assim, porque, na verdade, qualquer criatura aqui, um ataque que eu levo vai meio sangue fácil, velho. Dois ataques, eu estou morto na maioria das criaturas. E, realmente, os jogos da franquia mais antigos eram bem difíceis. Principalmente nesse sentido e nos puzzles também. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso primeiro episódio. Eu não vou postar diariamente, tá, galera? Não vai ter essa nossa quase série todos os dias. Mas, certamente, eu vou acabar antes do Resident Evil 7 ser lançado. Eu vou curtir no game. Fazer um certo tempo que eu não jogava. Estou curtindo jogar novamente. Senti ali a pressão do bicho, moleque. Consegui desviar. Consegui desviar no final. Deixei uma patoquinha. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. E, galera, deixa aí o seu comentário, o seu like. E não esquece de deixar o seu like aí para apoiar a nossa quase série. E, dependendo do feedback ou não, eu vou continuá-la, beleza? Não esquece de deixar o seu comentário, o seu like. Até a próxima aí. Valeu! Tchau, tchau.